Se você é culticultora pop e arte, está começando o CDQ News, onde pegamos as notícias mais relevantes e entregamos para você num único vídeo. Então, prepara para as notícias. Mas antes, dá uma olhada na revista que está aparecendo aqui na tela. Essa é a última semana que você pode ganhar o Alcazar. E é muito fácil para você poder ganhar, mas eu vou explicar no final do vídeo. Te vejo lá. Vou contar uma piadinha para vocês. Você sabe qual personagem de Star Wars daria muito bem em Vingadores Ultimato? A Soca Thanos. Isso foi só para poder aquecer a nova notícia que acabou de entrar, porque o Darth Vader foi confirmado no seriado da Soca. Parece que foi confirmado que Hayley Christie foi confirmado também no seriado da Soca. A Disney não está falando muito sobre o seriado ainda, mas isso foi confirmado pelo Hollywood Reporter. Mas as produções começam no início do ano que vem. E aí? Você acha que a Soca vai ser um bom seriado? Diretora culpa Capitão América pelo estalo de Thanos. Raramente filmes de super-herói deixam o vilão triunfar no final. E Vingadores Guerra Infinita foi um desses casos, com muitos saindo do cinema perplexo com a devastação causada por Thanos. E de quem que é a culpa? Alguns têm opiniões mais polêmicas, como é o caso de Nia da Costa, a diretora de The Marvels. Em uma entrevista para o Inverse, a cineasta disse que a culpa pelo estalo de Thanos foi de Steve Rogers, o Capitão América. Da Costa explicou que a tentativa constante de Rogers de fazer a coisa, levou ao fatídico fim de Guerra Infinita. Porém, ela apresentou uma solução um tanto como polêmica para a morte do Visão. Ela falou Às vezes eu gosto de dizer algo bem polêmico sobre o Capitão América, que é o seguinte O estalar de dedos é culpa dele, porque ele estava tentando dar o seu melhor, tentando fazer a coisa certa o tempo todo. Existe um mundo onde ele é o vilão, porque no fim do dia ele deveria apenas ter sacrificado o Visão. Ele escolheu a vida de um robô, apesar de um robô com consciência, acima de literalmente todo o universo. Existe algo de anti-herói nisso, se você quiser olhar por essa ótica. O que você acha? Você concorda com ela? Polêmico, né? Casa dos Quadrinhos vai assistir a estreia de Duna. A convite da Warner Brasil, a Casa dos Quadrinhos, a gente foi nessa última quarta-feira assistir a estreia de Duna, a estreia de imprensa. E a nossa equipe ficou muito satisfeita, acho que todo mundo saiu de lá amando o filme, quem não amou, adorou. É um filme com visual excelente, é uma história longa, mas aqui é muito bom, porque coisa boa tem que durar. E vale muito a pena assistir. Duna, vale muito a pena ser assistido, principalmente ver a IMAX. Agradecendo de novo a Warner por essa oportunidade. E falando de Duna ainda... Verme gigante de Duna visita o Brasil em nova arte. Uma nova arte de Duna imaginou Shai Hlud, o verme gigante do filme no Brasil. Resultado de uma parceria entre a Warner e a Huru. A ilustração de Rodrigo Bastos, do Dier, colocou a criatura de areia no minhocão de São Paulo. Confira dar uma olhada na imagem. Que ela tá recheada de referências e pequenos easter eggs do universo criado no livro de Frank Herbert. Ah, maneira de ilustração, né? E se você quer fazer os seus desenhos e ir aprendendo com professores que realmente entendem, que saibam das coisas, dá uma olhada no casadosquadrinhos.com.br. A gente tá com matrículas de alguns cursos, mas matrículas que estão acabando. E eu tô cansado de avisar isso aqui. Eu falo assim, as matrículas que estão acabando, a pessoa deixa pra fazer depois e depois não tem mais vaga e a pessoa fica chateada. Então já corre lá em casadosquadrinhos.com.br. Tem curso de desenho artístico e vários outros cursos que estão bem legais. Dá uma olhada. Polêmica no mundo da Sony. God of War foi lançado para PC. Ou seja, o jogo que antes era exclusivo da Sony, agora também tem pra computador. Muitos fãs estão revoltados por eles compraram um console justamente pra poder jogar aquele jogo com exclusividade. Ou seja, eu comprei no Playstation 4 ou no Playstation 5 pra poder jogar jogos da Sony e agora qualquer um pode jogar. E tá tendo muito meme na internet. E, bem, diz aí. Você acha que a Sony tá fazendo certo ou tá fazendo errado? Eu não sei, eu não sei e eu não sei. E a próxima notícia... Doido, doido. O Cris acabou de me avisar que terça-feira vai ter live de demonstração de materiais de arte. São materiais da Stadler. Então é só sintonizar aqui no canal da Casa dos Quadrinhos na terça-feira às 8 horas da noite ou então na Rede Roxinha. Não perde não. A campanha de design de hoje da Stadler está em todo vapor, inclusive com aulas e workshops online gratuitos. Fique ligado nas nossas redes para saber dessa parceria da Casa dos Quadrinhos com a Porte e as gigantes de materiais da arte para criativos à Stadler. Warner cogita fazer série prelúdio de Família Soprano no HBO Max. Após o lançamento de Mini Saints of Newark, Família Soprano pode ganhar um novo prelúdio, dessa vez com uma série do HBO Max. Em entrevista ao Deadline, An Sarkoff, executivo da Warner Media, confirmou que existe em conversa com o David Chase, criador da produção original. Estamos conversando com o David sobre uma nova série de Sopranos para HBO Max. Foi o que eu disse. The Mini Saints of Newark segue sem previsão de estreia no Brasil. Já a série Família Soprano está disponível no HBO Max. E é uma das séries que dizem que trouxe todo mundo de séries para o mundo moderno. Vídeo de Pokémon Legends Arceus mostra novas versões dos monstrinhos. No começo da semana, um teaser de Pokémon Legends Arceus foi divulgado, mas as imagens estavam cheias de ruído, assim como o áudio cortava em alguns pontos. Agora, a The Pokémon Company lançou o mesmo teaser restaurado. E é possível ver que os rumores sobre a nova versão de Rissui de Zorua e Zoroaki foram confirmados. O que isso significa? Vão fazer esse Pokémon aqui com o Zoroaki e vai ter uma versão nova dele. E eles têm uma tipagem roubada. É coisa que está falando de Pokémon, mas a gente acha que é importante falar. Segunda temporada de Animamix ganha trailer. A segunda temporada da série Animamix ganhou um trailer nesta quinta-feira. No vídeo, a turminha do barulho, Waku, Waku e Dot e a dupla Pink Cérebro aprontam todas se metendo em altas aventuras. Após 12 dias de filmagem no espaço, atriz e cineastas russos voltaram à Terra. Estavam fazendo filme no espaço e o pessoal finalmente voltou para a Terra. Isso é uma coisa muito nova, porque... Não precisa mais de efeito especial! Não precisa mais de drone! Brincando, tudo isso? Jogos de Call of Duty anunciam eventos com Pânico, Donnie Darko e Jogos Mortais. Entrando no clima de Halloween, a Activision anunciou recentemente que três jogos de Call of Duty já estão com eventos horripilantes que contam com personagens icônicos do terror. A gente vai deixar aqui alguma... aqui na tela por cima das imagens. Call of Duty Black Ops, Cold War e Call of Duty Warzone deram início ao evento A Assombração, que adiciona dois operadores, Ghost Fust, o vilão de Pânico, e Frank, o coelho sinistro de Donnie Darko. Os personagens estão disponíveis em um pacote. O evento acaba no dia 2 de novembro. Hot Wheels lança colecionável do Batmobile de Batman. O Batmobile tem que ser do Batman, né? É notícia só pra deixar o editor feliz, que ele é colecionador de Hot Wheels. A Hot Wheels anunciou uma parceria com a DC para lançar um colecionável inspirado no Batmobile de Batman. A peça tem uma escala de 1 por 10 e possui luzes de LED, efeitos de fumaça e chamas e uma base inspirada na Batcaverna. Vamos lançar a imagem? O que vocês acham? The Grape Norte, série animada das roteiristas de Deadpool 3, chega ao Star Plus. E se você gosta de seriado de comédia, desenho de comédia, você vai ficar feliz porque é um seriado realmente bom, tô assistindo. A série animada de The Grape Norte já está disponível no catálogo brasileiro do Star Plus. Inclusive o Star Plus vai ter... a gente vai deixar aqui a notícia, mas vai ficar aberto uns dias aí. Dá uma olhada. Se você não é assinante. Criadora por Andy Molinow e Lizzy Molinow Loggin, roteirista de Deadpool 3 e Bob's Burger, a animação acompanha Beef Tobin, um pai solteiro que tenta cuidar de sua família no Alasca após o abandono da Sonha e as Mulheres. Os 11 episódios da primeira temporada de The Grape Norte já estão disponíveis no Star Plus. O segundo ano ainda não tem previsão de lançamento da plataforma. Ha! 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 É hora de mofar? Segunda temporada de Power Rangers Geno Furry está exclusiva na Netflix. A série de Tokusatsu Power Rangers Geno Furry tem a segunda temporada exclusiva na Netflix nos Estados Unidos em 2022. Anteriormente na Nickelodeon a franquia tinha novos episódios exclusivos, mas agora é da Netflix. As informações foram divulgadas pelo The Warp e posteriormente confirmadas pelo Netflix. O que significa isso? Que Power Rangers parece que vai ser mundialmente exclusivo só pra rede vermelhinha. E Power Rangers, parece que não, se você não acompanha, talvez você ache que a série morreu, mas até hoje tá passando. Já tem quase 30 temporadas, na verdade, 39ª, tá crescendo cada vez mais. Inclusive, a série de quadrinhos de Power Rangers é muito boa. Se você cheia a Power Rangers quando você era mais novo, às vezes vale a pena você ler. Inclusive, o Tommy Avilão. CDK Shorts. Tom Holland será o Indiana Jones da nova década? Quê? Acabou de ser o novo trailer de Uncharted e o pessoal tá comprando muito o Indiana Jones com o Nathan Drake. O que você acha? Você acha que o Tom Holland tá mais o Homem-Aranha ou o Indiana Jones? O ator original de Mad Max está fazendo um prequel de John Wick. O que você acha disso? O meu Gips é meio doidão, né? Será que... É, não sei. Gente, isso aqui foi mais o CDK News. Como prometido, eu vou falar como você pode ganhar essa revista que tá aparecendo aqui na tela. E é muito fácil. Você simplesmente vai comentar e vai falar sobre alguma notícia que você gostou aqui. Além disso, você tem que seguir a arroba Casa dos Quadrinhos e arroba História Nemo. Então, não esquece de curtir o vídeo, mas não esquece de deixar seu comentário, inclusive, pra você poder ganhar a revista. Compartilhe ele com os amigos e tem mais delegações. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho